Olha aí Rapaléguas, Vila Paulistana, boa tarde Olha aí, senhor Fala, cara, não, peraí, rapidão, Magno, pelo amor de Deus Fala aí, fala aí, peraí, pra completar a gravação Não, tá bom, o Lobão vai mostrar, velho Qualquer um vai ver, o problema tá na sua estação, não na minha, porra Eu falo com todo mundo, todo mundo me ouve O Bambam, se você entrar no YouTube, o Bambam vai falar onde ele tava E onde ele tava me ouvindo Entendeu? Itatiba, ô, Scott Azul Itatiba, ele tava me ouvindo e eu tava ouvindo ele Só que baixo, você entendeu? Você tá na zona leste e eu não tô te ouvindo Você tá com o áudio muito na gravação aqui, você não vai tá saindo, cara Você vai tá muito baixo E olha que eu botei a caixa externa E, meu, seu áudio tá muito baixo Você tá com mega estar, meu Você tem que abrir o áudio aí, cara Você tem uma mania de seguir o que o Suárez fala Só que você tá com o áudio muito baixo O Suárez fala pra baixar o áudio porque ele usa HF Você entendeu? Você tá com o PX, mano Você tem que escancarar o áudio aí, cara Você tá com o áudio muito baixo Tá bom o negócio aí Memória não, memória não Então quer dizer que o Matalho Que esse rádio aí tudo apitando aí Todo choroso em banda É o Merda System do Do Scott Agora que você trocou de rádio, não Mano, a portadora dele é 7 O áudio é 1 Se for 1, cara O áudio é muito baixo, cara Ele... É o que ele fala sempre Ah, o fabricante fala pra botar Mas isso é outro esquema, cara Ele usa um 746, ele usa um TS2000 Você tá usando aí, sei lá O Megastar Um... Um Superstar, né, meu Então é foda Esse rádio não tem áudio igual do rádio dele Você entendeu? É complicado Você tá com o áudio muito baixo Escancar essa porra aí Que não dá pra ouvir aqui, não, velho O Lobão ouve porque ele é teu vizinho No vídeo você vai ver a diferença É gritar O Lobão Porra, ele tá arregaçando aqui, meu Meu, coisa e não tá estridente Não tá nada Né, não tá excessivo, nada Não tá um áudio alto Agora o teu tá baixo demais Não dá pra ouvir, né, meu Se eu... Sem fone fica complicado de ouvir, né Sem fone de ouvido Se o Magno tivesse aí Você ia ver a diferença O Magno, porra O Magno tá com o áudio alto pra caramba Bota em banda aí Pra gente ver como é que tá O que que foi? Ah, não tem jeito, né, velho Ele fala... Ó, o cara é Itatiba, velho Itatiba, velho Nunca que o Scott Azul vai chegar em Itatiba desse jeito, velho Nunca Nem... Só em banda, né, velho Cê é louco? É... O Fabi nem suspira e chegava lá, velho Porra Ó, aquele vídeo lá que o Scott Azul tava pitimando o Josué O Scott Azul papagaio Aí eu gravei lá zoando o Scott Azul Cê pode ver O Scott... Quem tá fora de frequência ali? Quem... Quem de todos que entra ali? O Scott Azul que tá fora de frequência É o único Que entrou fora de frequência Cê entendeu? E ele vem falar Que eu sou fone de poço Tá louco? Não, eu sou fone de poço Com certeza Mas pelo menos eu sei que eu tô Com certeza eu tô chegando Cê entendeu? Eu sou fone de poço Meus raios são velho Cê tá ligado? Agora... Ele tem que abrir o áudio, caralho Não adianta ele falar sem áudio, mano Bota em banda aí Pra ver se vai chorar o Megacist Fone de poço Fone de poço Nada, meu Tá derrubando Minha antena aqui Boa tarde Opa Papo Alec Vila Vamos pra banda aí rapidão Só pra ver o Scott chorar lá Vamos lá Brutinho Lá cês tem que vir Vem pro vovó Vem todo mundo pro bitcoco Pra ninguém chegar Aqui nessas frequências Os caras de fora Ó, cês tão tudo fora de frequência aí Saber que eu nunca escuto isso, cara O canal que eu tô falando aí Tá todo mundo falando Não vem ninguém falando Cês tão fora de frequência aí Cês tão cabelinho Cês tão a peruca fora, né Todo mundo fala no bitcocão Então, deixa eu ver Fala aí, o Scott O Scott, ele é Ele sabe que o bagulho é zoado Ele vai lá e troca Ele põe o rádio bom Pra falar em banda Aí não vai chorar Não é rádio bom Eu pego rádio pra Rony Você sabe disso, né Se enferrou Ele fez a mesma coisa com o Rony Aí ele falou assim Ô Rony, vê se você tá chorando Vê se tá chorando Ele vai e troca de rádio E fala que pegou Que tá chorando Mas tá chorando Vai dizer que esse rádio Não tá chorando Ele tá chorando, ele tá chorando Esse rádio não tá chorando Tá chorando? Tá Porra, cê é louco? Ô Scott Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Tá ligado aquele lá Pegue o povo Do Dick Vigarista Aquele lá assim Aquele desenho lá Aquele desenho Dick Vigarismo Tá tendo Pessoal que voa no aviãozinho E tem aquele lá Pegue o povo Pegue o... Então, tipo assim Aí, tipo... Tem o cara lá Que sempre faz os projetos O Dick Vigarista Tem toda a explicação Aí o cara chega E... Ué, blá, 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 blá E diz que tá igualzinho Fazalhar uma cópia O Dick Vigia Ô Scott O dia que cê... Meu Dá licença, hein Scott Azul O dia que cê me... Conseguir me tortar, rapaz Pelo amor de Deus, hein Rapaz A hora que cê entrou Com esse merda system Em IAM Eu já tinha identificado Scott Azul Pelo amor de Deus, mano Ó Scott Azul Porra, meu irmão Ê, velho, velho Tá bom demais O que é que é essa estrada Ó, Scott Jesus, você fica em choque, né, velho? O cara identificar o Merda System em AM, o cara é profissional, não é, porra? É, não é você, né? Tá, eu não sei, Scott Jesus, fala, tchau. Ó, o cara identificar o Merda System em banda é comum, qualquer um identifica. Agora, em AM, o cara tem que ser profissional, porra. Profissional do PX, rapaz. Ó, você viu que eu tô passando, tá chorando? Até o Bip chora. Ó, só um minuto aí, galera, vocês tão ouvindo aí o Papa Léguas aí, ó, vizinho aí. Falou, Papa Léguas, é o Mataleão aqui, já sanança, desculpa a demora aí, que a gente tava fazendo o teste aí com o radial do Scott Azul, que ele tava com o áudio muito bom em AM, o áudio melhor ainda em banda, e eu que sou fundo de poço, e tá o Lobão, Zona Leste, e o Scott Azul lá da Zona Leste, ô, Papa Léguas. Seu nome, seu nome, seu nome, eu quero que é Papa Léguas, né? Ok, ok, TKS, ô Tomarão, tá ok, tá derrubando minha antenosa por aqui, hein? Barbaridade, boa tarde pra você, boa tarde pro Magno, né? O Vagnão, o Scott Azul, tá ok? Aí o bicho de dois Papaléguas, Barranqueira, que vive na Paulistana, tá ok? É, retornando a faixa aí, depois de mais de 20 anos de afastado, que eu sei lá, a gente não quer atrapalhar nada. E no AM agora, há pouco, nos espaços de câmbio, mas os caras tem uma ética operacional irrepreensível, ó, fazer o que, né? Uau, boa tarde, Papa Léguas, eu lembro de ser, cara, final dos 80, a década de 90, meu, eu lembro do QRA, eu não lembro, esquece, ó, cê tá entendendo? Mas eu lembro sim, cara, entendeu? Eu também já mudei de QRA também, agora, mesmo naquela época, eu usava dois, três QRA diferentes lá, que aquela época era bem legal e bacana, hein? Bacana, hein? Permanece com mais, né?